E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui um vídeo especial. É um vídeo que vai ser de nove episódios. Meu nome dele vai se chamar O Dia do Engenheiro ou O Dia de Trabalho. Eu vou substituir o SPA por uma das classes que eu não jogo recentemente, que eu quase nunca jogo. E vocês vão ver como eu me saio quando eu jogo com elas. E assim por diante. Vai ser nove vídeos, mas não seguido. Não precisa ser seguido. Depois desse vídeo que vocês verem, vocês vão me dizer qual a próxima classe que vocês querem que eu jogue como O Dia. Pode ser Heavy, pode ser Soldier, pode ser Pyro, pode ser blá blá blá. Então vocês vão me dizer qual classe vocês querem que eu jogue. Tô com esse pessoal aqui no serve. O plano está chegando no checkpoint. O inimigo já recebeu o invasor. Eu não duvido nada que eles vão reclamar que eu tô jogando mal de dinheiro. Lógico, né? Quase nunca jogo de dinheiro. Logicamente eu vou jogar mal. Ah, já começou a putaria. Ah, nessa intriga. Droga. Eu estou movendo o... Eu estou movendo o... O espelho está derrubando! Eu quero morrer... Não tinha chegado nada mais de luz... Mas vai perder com certeza. O Funt aí salvou o carrinho. Obrigado, Funt. Todos os meus erros que eu cometi agora. Valeu. Ah, o Funt é amiguinho do G-Spot? Vai ser mais coisa do que vocês. Ou não. Como vocês sabem, eu... E deve ter pessoal que segue ele também. Ele é um belo canal, é um bom canal. Eu recomendo ele. Deixa eu me dar isso daqui. Vou olhar essa bodega. Beleza. O dia é do engenheiro. Uma vez o de o Chico jogando como engenheiro. Eu tenho um pistoleiro, um momento. Esse engenheiro aqui vai abrir a marcha, rapá. Vou pegar duas aqui, né? Vai dar um amigo sniper. O engenheiro é um spy. Ele me chamou de spy. Spy sepam no meu centro. Ah, esse daí foi o golpe karatê do engenheiro voador. Golpe do engenheiro voador, como eu disse. Você pula e mete a muqueta nele. Vamos ver. Tá tudo certinho ali. Ah, agora só vou fazer o teleporte, né? Sem o teleporte, não pode se chamar engenheiro. Nem que ter o teleporte. Pode destruir o scout. Vai estar me fazendo um favor. Aí não, aí não. Minha dispenser não, né, velho? Nossa, minha sentryga bateu no milhão ali, ó. Opa, destruíram. Beleza. Prepara que tem mais. Prepara o rabo. Opa, valeu. Prepara o rabicó que tem mais, rapaz. Prepara o rabicó. Tem um cara vindo dali. Vou pegar ele aqui, ó. Não, não tem ninguém, não. Opa, obrigado de novo. Godbly. Obrigado, rapaz. Me fez outro favor. Quanto mais sapar, mais favor você faz pra mim. Opa, que errado, hein, velho. Foi seca, hein, velho. Seque, irmão. Vou ajudar um amigo engenheiro aqui, né? Beleza. Uhul, tô pegando fogo. Tirar isso daqui, daqui. Tira por um instante. Agora eu tomei uma frechadinha. Fechadinha de brinde. Seca, eu vou estar pedindo. Ah, galera. É uma pena que eu tenho ganhado, né? Deixa eu agora colocar o outro kit. Pronto, agora o meu engenheiro tá preparado. Já era. Daqui a de longe, quando o cara chegar perto, ele puxa a 12. É assim que se faz. Benance, o que disse? Benance, senhor. Se eu ver esse bobear, eu entrando no escape, eles vão estar lá. E ia ter feito o teleporte. Droga. A missão começa em 20 segundos. Trata. Ah, já era. Vou ajudar no dele aqui. Ele já tá do meu lado. Pronto. Opa E essa pá é bonitão Pode destruir Ah Opa, bonitão E aí, firmeza Quase no minicentro, o que aconteceu com ela? Nossa, morri pra aquele scout lá atrás, mano No mínimo o fundinho acertou uma bola perdida em mim 14 segundos pra dar respawn Quantas vezes eu vou tentar entrar no meu escape? Rapidinho Rapidinho Olha aqui Bom, voltei Ele falou pra dar join nele Então eu vou dar join E aí, velho E aí, velho Dá oi aí pra... Dá oi aí E aí Beleza, já tá no vídeo Pronto Lá Ah, te peguei Pede mal, velho Mediado De nada, velho Deixa eu bater Pega nada não Vamos jogar Eu tô fazendo um vídeo especial do chamado Dia do Engenheiro Vai ser nove vídeos Mas não seguido, né, velho Tá louco? Ah, é... Vai ser, vai... Um jogo de dinheiro nesse Aí vai mais três Bid Spire, o jogo... Você quer jogar de dinheiro? Amnijas, terminei? Não, nem quero começar Não, você quer jogar de dinheiro? Peraí, fala de novo, tá... Bugando Você quer jogar de dinheiro? Ah, sim Vou jogar Então procura um Bad Water Ah Procura uma água má Pra nós Lá é bom Lá nós fazemos mais tretagem lá Dá pra jogar bem Beleza Então vamos usar o Hyper gritando aqui Help Bad Land Blah, 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 blah É P.L, tá É P.L 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 Ah, tá Achei, mas... Deixa eu ver Achei um com todos aqui, tá bom? Opa, tá ótimo, velho Mas, eu entrei Mãe, tá na Globo No, what? É Globo Não, não, tá nada Cadê o Menacer essas horas, né, velho? Porra Menacer entra essas horas Ele vai, ele vai ficar sentido É, vai, vem cá, seu bicho É, vem cá, seu bicho Eu vou bater em você Pra ele ter me chamado Ele vai ficar sentido É Coitado Eu posso cortar aqui E começar quando ele voltar também Mas tem um... É Não tenho pressa Grava uns 3 minutos lá no Bad Water Ah, eu continuo quando o Menacer voltar Ele vai entrar agora Ah, o Soldier gemendo Ah Vem cá, Soldier Sua rapariga louca Lá, ó Ó, eu entrei já, ó Como é? Se nós entrar no Red Se entrar no Red Entra no Red Já cá atingi, né, já? Aham Vamos fazer festa Ele é festa Entra no Red Tá, vou entrar no Red Bad Water A gente joga com o Sentry gigante ou o Minicentry? Gigante Tiver na defesa Tiver no ataque E nós zoa É, zoa De Minicentry É, Minicentry Eu odeio Minicentry, velho Eu odeio, mas eu só odeio quando o Engenheiro tá usando contra mim Devo É Ficou o Spy Pronto Isso vai ser bom, hein Só tem Engenheiros Ah, droga Eu falei que eu ia fazer vídeo de Engenheiro Eu vou ficar de Engenheiro, eh Leve Tá Eu também, mano, só que eu vou deixar colocar mais tudo no nível 3 e vou vazar pra lá Eu vou deixar o Engenheiro leve aqui Ó, 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 não vai travar não, rapaz É, tá, ó, é o server que tá leg Ó o meu ping, 400 e pouco, coisa bonita Ó o meu também, ó Coisa bonita Tá de chorar quando você vê uma coisa dessa Ela já destruíram minha Minicentry Esse server é gringo? É gringo, né? É, é gringo É, é verdade O Berra é muito filho da puta, mano Não dá pra jogar É, é você? É você O cara, ele é muito Confia muito É, desconfia muito, mano Não dá pra jogar Eles não têm autoconfiança de que matou o Spy direito Eu tô vendo um feio aqui É, ele bateu em mim Oh, quase que eu caio Tem mais dispensar de um alguém aqui, ó Tá cheinha Ó, tá cheinha Pronto Eu coloquei um em minha Minicentry que eu devia colocar Tem mais dispensar de um feio Oh, travou? Travou Lol, você transportou pra cá É, começou a travar É, que coisa linda Cadê o Metal? Peguei Eu nem sei se eu peguei o Metal Esse cara parece ser um Menense, cara Ah, ele já tá sentindo saudade, né? Ele tá com o chapéu do Menense, né? É Caraca, velho Ele tá com o chapéu do Menense Vai, nossa Porte maldito Agora tem mais Ingenitor, time Será que eu já perdi? Ah, lá vem o... Ah, ih, 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 ih Ah, esse pai, filha, de uma... Puta Oh, velho Tipo, o cara sapa, ainda vem os cara, né? É difícil É, na cara de pau, mano É, na cara de pau, mano Caraca, já queisaram? Ainda bem que eu estou conseguindo com o Heavy Pega-se entre o nível 3 e eu vou com a marreta com o de Pyro Ok Nível 3, e segue eu, segue eu, segue eu Ah, meu teleporte, não Aqui ó, não por aqui ó, por aqui ó Eles vão capturar o ponto Ó lá Coloca uma dispenser Bem aqui ó, em cima dessa munição E uma sentry bem aqui na frente E coloca o teleporte do seu lado Se eu paro e embaçar, eu mato Se algum paro e vem com o Uber, eu pego o polão É Só ficar batendo agora, retardar Aí viu, capturaram o ponto já, não ia dar tempo Passa a sentry primeiro né Teleportando Nossa, eu tô colocando fogo no cara, o cara tá fazendo spy check de mim Isso é ruim de gringo né velho É, se fosse brasileiro mano, eles iam teriam se dar uma 5 porrada com a luva já Só pra ter certeza mesmo Olha lá, tem ideia, tem os caras aqui, vai embaçar com você, relaxe, joga pra longe Ah, backstab, backstab, backstab Me salva Aí valeu Ah lá, vai esfriar meu bagulho Ah Menacer, cuidado Valeu Menacer Menacer não, ó Vixi Morri Chegou na bala e velho Aiá Ah, de novo mano É um filho da puta mesmo Matou velho Foi numa só Acabou cacente Vendo bem, os gringos é melhor que os brasileiros em spy hein velho Se eu sou Ainda nem tem chapéu né velho Tá, e agora Volto lá E agora E agora a gente vai ferrar com a vida todo mundo, vamos pegar a minicent Ok Eu trago Já coloca Jodgen Coloca tudo em todo mundo, não dá nada não Fudei com a sua vida eu vou Nossa Nossa Não, não, esquece, esquece, eu não sou boa pra cantar Mas se ficar famoso aí, olha, é nóis hein É nóis Apesar de ser difícil, mas é nóis Só falta aqueles spy vagabundos vêm de novo, eu estrupo ele Ah, é danado não Se ele vir pra vir pra cima dele eu vou dar uma mãozinha, né Não, a mãozinha é foda Vamos ver o dinheiro, bebão Bebão Olha lá a Menacer, né O Menacer é o Kung Fu da chave de fenda, velho Chave inglesa, né Obrigado Brincar com ele, mano Eu só peço entre dele e deu um mortal e acertou minha cabeça com a chave inglesa Não é zoação não, hein Olha lá, sapou Ele mordou a isca O cara tá de... Da druid, tá? Ah, eu não sei Ah, eu como ele Ah lá, ele lá em cima correndo, fugindo Olha lá que delícia Ahn, what the fuck, não era ele Não Não, não era ele? É Lol Ele tava de espalho, ele traz você, traz você, pega Estrupa, 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 estrupa Um louco Tô nem vendo É hardcore, velho Véi, na boa, velho É você? Se o município tivesse aqui, ele nem... Ah, velho Ele ia matar o cara que a chave dele É, cara sem grata é a morte, velho Ainda levou um kung fu na cabeça O município era mito, cara, mito Deixa eu ver onde que tá o bagulho Acho que eu poderia até... Cadê o pessoal, velho? Ô, vamos colocar sempre pra cá, né, velho Ah, eu vou destruir mesmo Ó, eu já pego o seu metal que você deixou, né? Vai acabar Olha, ó Ó, tá na base deles, eu nem aí Nem capturaram o ponto, eu cheguei Eles tão empurrando, velho, lá atrás Oh, meu velho Oh, atrás de você, atrás de você, atrás de você Olha lá, mano Scott invadia O Law me matou Capanga Capitário do ponto? Capitário do ponto? É, agora é melhor que vai ficar na correria, né? É, eles vão vir de cima, vem de baixo, vem de lado, véi, 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 vixe, véi Vai vem tudo quanto é canto Só que eu já estou no lugar, né, velho E agora vai estar na nossa base, é mais difícil pra eles, né, véi Cê é entregando na... Ah lá, já se apara Nem construiu o bagulho direito Pô, eles... Ele tá de quê? Deji Ringer Tem vontade de Spider É assim Campangueiro viado O cara desse mano, não tenho vontade de entrar de Pyro vei Campangueiro viado, vai Tula Eu to rodando esse bagulho aqui e já tomo um stab Não Ainda bem Pá, Scout, Scout Matei o Castanela Ele se afanou de novo, filha da puta Ah, como tomei stab mano É muito lag Eu não sou ruim, é stab mesmo É muito lag Eu virei pra ele e tomei um stab Tem que chamar o Menente velho Eu sou Menente, irmão Ele já se, eu cudei a piscar mano, eu nem sabia Eu já sabia até que Spider tava É, olha isso velho Menente ele é, nossa É verdade Eu cunggui o dinheiro mano Ele aprendeu lá no pico de malado junto com o É É, ele aprendeu junto com o Segraça, lá no pico do Himalaya É, só pode ver, cara Moleque Nossa, o cara mata com o Schalker no meio da partida mano É 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 Agora é só montar mais de Spencer, agora é bem bonito. Olha lá, sapo, ó. Caraca, véi! Ó, ele tá, ele tá com o seu nome. Acabei de meter um morro no meio do bucho dele. Ele desceu. Não, não, não. Ah, de novo pro lag, mano. Olha lá. Falei, mano, é um lag. Por que a gente, em vez de fazer um vídeo de Ingenier, por que não faz um vídeo de Spy? É, boa ideia, véi. Boa ideia. Não, uma boa ideia. De Backburner, velho. Tô nem vendo, não. É uma boa ideia. Vamo lá. Não, vai você de Backburner, eu vou em dinheiro, meu irmão. Deixa daí pra próxima, mas é uma boa ideia. Leva, leva marretas também junto. É, boa ideia. Ah, caralho. Ah, vai lá. Vem cá, rapazinho. Ah, a ideia é o Wilson. Não é o cara. Ele tá de outra pessoa. Ah lá, aí lá. Safadinha. Esses caras, né? Pense... Não, mas os caras fomos de Jedi aquela hora que se aposta a Sentry lá, tá, fi? Os caras pulou assim, te deu um Backstab lindão assim, tipo, whatever. Se alguém se apassa as coisas também. Se alguém se apassa as coisas também. Valeu. Esse é esse parei aí de confiança, hein, pessoal. Só contrato, ó. Dois metal refinado aí, ó. Refinado por segundo, hein. Ele faz o jogo inteirinho pra você. É. Opa, opa. O Spyro morreu, o Spyro morreu, o Spyro morreu. Morreu, o Spyro. Morreu, o Spyro. Morreu, tá de adivinho. Ah, que pena. Mas matei, sim. Ai, demono. Matei. É, disponível você não pode levar, tá? Ah, agora eu coloco uma nível 3 logo. Eu tô ouvindo aquela vaca atirando com o Enforcer. Capanga, é. Eu tô ouvindo ele atirando com o Capanga. Mas relaxa. Aqui não tá quem tá tomando, não. Ah, droga. Fui teleportado. Nossa, inteligência, menina. Ah, entendi. Tipo, tô durando um minuto. Um minuto por cada segundo de vida que eu tô procurando. Vou deixar nível 2 mesmo. Vou gastando a maior cota do meu tempo aqui. É, tá. Meu Deus do céu. Tipo, Revit, meu machão. Tipo, a hora que acaba a munição dele. É muito graça esse tipo de pessoa. Eu vou... Deixa eu ver um lugar pra me botar. Ah, já destruíram. Que a munição? Opa, destruí de novo? Que a munição? Pai, que a munição? Vem cá, que a munição? Eu tô travado, já disse. Tá. Que a munição? Vamos pro Toro Acervo com o ping bate? Aí você dá uma cortada. Nossa! Vamo lá, dá uma cortada. Voltei, pessoal. Isso aí. Voltou, é. Vamo lá. Só que a gente, tipo, nem cortou o vídeo. É. Pensei que eu calma do Spencer, velho. Pessoa, sem ter que ficar grande e grossa. Ah, meu teleporte, velho. O que aconteceu? Já quebrou? Já. Esse filho da puta apareceu só na última hora. Olha lá, olha lá o espalho de você. Cadê, cadê? Espalho de mim? Delícia, ó. Já tomaram. Mata o party, macho. Aí, levei ele. Vite logo um burro na cara dele pra dar a garganta, você babaca. Morreu? Acho que morreu. Não, você. Ah, não. Morri não. Morreu? Morreu. Morri. 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 Estou tentando passar a minha sender aqui do mais diamante aqui. Esse filho da puta tá de Dead Ringer, velho. Umas vaca louca mesmo. Aí. ó. O cara tá com um nick de sub-zero, mas ele usa um... como é que toma essa chama? e ai como que fica? ai a escrutiça vai a mil tinha que ser brasileiro né velho olha lá só parou de novo agora tem um cara chamado eduardo vai tomar na boca também de novo olha lá de engenheira eu vou de minicentro também que eu já cansei de iiiiiiii haaa você ta de que velho? e você? ah sei bolt você ta de bolt né eee o cintinela de longe é mal perda né? é mal merda da vida te mata mais rápido eu vou agora fazer uma dispenser o spy pulou por aqui você tem que colocar uma dispenser aonde velho? eu coloquei meu aqui embaixo eu coloquei meu aqui embaixo aqui ó coloquei meu bem ali ó olha lá saiu vou salvar ainda só pra zoar eu vou atrás dele só pra zoar mesmo uma minicentro eu não sei heavy 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 o nosso respawn é ainda ali? se eu faço certeza é... ele mesmo quase que a gente tá pronto ainda tipo assim agora eu levei chumboi lol jogo? eu tô morrendo por geral do alckmin deixa eu cuidar o cara aqui sim mesmo sim mesmo ai caro lascada se tiver jogando espaço não aconteceria se tivesse jogado de isolamento e de uma equipe como também não as obras de um médico na outra área de indígena eu quero fazer os caras passar a raiva está escrito no antigo mas é muito desgraçado ver com o negócio aqui eu tenho que pegar uma aula com ele você vê no qual eu vou montar minha vaga sério rapa lá rapaz sua vaca vadia tipo, matei um soldier na minha unicentri ah não, se não me engano não rapazinho ah ta, nada não ta limpo ai 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 aiavirus tô tomando um tiro roxo o medico chupa a bola do... ah vem cá, vem cá rapazinho ai 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 o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, eu sei se eu te esqueci eu matei não tá não, o cara fez pai cheque é tipo assim com o médico lá curando o macho com o médico lá curando o macho dele é difícil né é o padre do nosso game é muito bom aaa que isso o cu do pai piscou velho é, virou pra trás opa, lol deixa eu subir não, deixa eu subir não, pula lá, sei lá porra velho, subiu pelo menos o cara que ta falando no chato ainda tem voz de vina né não para, eu continuo empurrando felizmente infelizmente né, mas ele continua empurrando felizmente lol morri morri pro ninja Já destruíram? É... Quase mesmo, os caras... Não perdoam Hello, bitch! Você tá jogando CTR? Você tá jogando CTR? Você tá jogando CTR? Quase mesmo, os caras... Não perdão Hello, bitch! Você tá jogando CTR? É, porque tem muito... Muito Scout. Isso, mano, o cara procurando o macho dele lá é foda, mano. Spy do time é bom, cara. Spy do time é bom. É, é... Maybe. Oh, Spy, se aponta minhas coisas... Filha da puta... Vai, vai... Troca, troca, mano. É... Tipo, um cara sapa sempre, né? O outro vai lá e destrói... É... Deixa eu botar aqui o salvabundas. É, cara... Agora dá pra gente montar nível 2... Nível 3 lá. Agora. Caralho. Spy de Pyro. Nossa, mano. Esse Spy aí tá atirando já, hein? Ó, Spy tá do lado, mano. Os caras não fazem nada, ó, ó, ó. Spy de Pyro. O que os caras fazem? Os caras fazem merda. Ele ficou com 7 de vida. É, mas uma zoeira mesmo, hein? Empurraram. Ó, os heavy, mano. Tem um espião que chega atrás do heavy nessa hora, né? É, ele tava chegando, mas... Ó, só pode estudar até o outro time, mano. Ó, o Spy na bar. Lol, tipo... Eu só tô vendo o cara com gelado aqui, né? É. Tá na cara que tem um Spy. Caralho, né? Vai perder essa porra. Eu acabei de ferrar que eu dei do Spy internamente. O cara ia dar um backstab, eu dei um tiro nele, ele olhou pra trás. Spy, deu um momento. O cara não morre, véi. Tê... Tê viu? Vi. O cara não morre. O cara é gédio. Ainda bem que a minha centrinha tá salvando o bagulho. Lol. Te cuidando tiro do doze no cara, o cara até pulou pra trás. Ah, não vai não, rapazinha. Esse mapa aqui é muito cabuloso, véi. Ó, o Spy aí na sua base, ó. Sua mini base, ó. Spy não, pai. Opa! A minha filha ficou sem metal. O ninja tá me doendo. Olha lá, destruíram minha filha. Relaxa que tem mais. Tem mais de onde ver essa droga aqui. É bom só você tacar uma do crítico, né véi. Vou colocar lá também. Tem mais de onde ver. Tipo, você tem um arsenal ali, né? Se vir, nego, vai tomando uma boca, véi. De crítico. Tipo, duas minicentries dá um racha, não dá? Olha lá. Olha o teu sniper ali, ó. É tomando uma boca, véi. Vem cá, scout maldito. Badia. Duas centros agora. Olha o cara, véi. Ó, ó, ó. Vai vir aqui, ó. Ó, o Spy de pára. Caraca, eu tenho cinco tiros de vingança, véi, ó. É muita vingança num dia só. Tô mal. Nossa, o Spy de pára botou fogo em mim, hein? Ele foi me seguindo com lança-chama. Cheguei a pensar que meu amor pegou fogo, véi. Se eu descer o morro num cara, ele ia pegar fogo também. Spy de mim. Lol. Ah, droga. Ah, ele ali! Oi, que é atrás, 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 atrás. Paro, 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 viado. Paro, viado. É, 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 é. Nossa, eu puxei a pára de eng dá cinco de vida, véi. Aham. Nossa, só dois centros. Dois de um. Olha lá o Kai voltando que tá duas horas agora de milhas. Olha lá, o Spy de pára assim, véi, ó. Olha aqui, mano, Spy no rocó aqui, ó. Vai tomar na boca, cadê ele? De novo? Não. Onde que é que ela vai dietar? Tipo, os caras de soja sempre, a gente coloca sempre. Dá licença de momento. Obrigado. Ah, ele tá de pára, ó. Mocô lá embaixo. É, ele tá, ele tá pulando lá daquele negócio. É. Aguentei, vou botar ele. Tá de pára. Ei pára, destruiu de novo? Calma que tem mais. Me vinguei de um cara. Detalhe. Tá de pára. Alô, meu mini-centre, véi. É, rapaz. Gostei a bola. Estou zoando, estou com duas mortes já. Meu pequeno ferro. Ah, tu tá querendo... Oh, e aí? Nossa, eu vou lá embaixo pegar ele, mano. Eu tô com dois, três tiros de crítico, mano. Não, mano, vai subir na boca. Na boca, eu disse. Cheguei, cheguei. Vou trazer esse paciente, tá vendo? Ah, não vem, mano. É brutal. Ah, não foi na boca. Nossa, não arranquei nada dele, mano. Messy, Mad Spencer, não. Minha pequenininha. Minha pequenininha. Opa, 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 opa. Vou contar a minicentric. Acabou-te, nossa, velho. Oh, juro pra você. O corpo dele caiu lá embaixo. Alá, mano, alá, alá. Paro, 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 vai voar tudo aqui. Ah, não sabe brincar. Não tem graça jogar com esse maluco aí, não. Não tem, tem, tem. Vou contar pra minha mãe. Minha mãe vai vir aqui e vai matar todo mundo. Vamos, brigar de pai. Brigar de pai, brigar de pai. Morreu. Já coloquei meus negócios ali. Já coloquei mais Painter ali pros caras, pros demômen ficarem na vontade ali, né. Só pega o assiste, velho. Por quê? Eu também pego o assiste, meu sentry quase não mata nada. Olha lá que delícia, matando. Esse cara não assiste meus vídeos. Se eu tivesse assistido, ele teria matado essa pá da sentry. Isso aí é ileso. Só que é noob, só que é noob. Essa garota que o noob não tá fazendo, né. Olha que apavora. Relaxa, já morreu, mano. Esse cara tem que patear. Opa, opa. Deu dar o filho. Nossa, que cara... Você tá da base. Detalhe. Eu vou matar ele. Vou matar a minha sentry, eu acho. Ou não? Faltou um tiro crítico só. Não, não, não. Ele morreu antes. Oh, e aí, velho? Tô sapando lá o negócio, ela tá sapando a dispensar minha. Que importância, coloca o outro, nível 1 mesmo. Ah, espade do demon, tá? Relaxa, aguenta aí. Sabe nem da stab, mano. Sabe nem da stab. Isso eu sei, né, velho? Não, falando do cara. Ele acha que eu não vou escutar o Dead Ringer dele. Opa, destruíram? Tem mais. Passou dois. Passou dois. Tem uns caras que estão muito tolerantes. Tipo, ah. Destruiu. Tem mais. Vai tomar no cu agora. Vem cá. Vem cá. Pau, pau, minicêntrix. Nossa, você viu isso? O demômetro tá ligeiro, hein? Pode destruir. Tu tá me fazendo um favor. Não ad... Ah, valeu. Victory. Ah, meu irmão tá brilhando. Ah, foda-se. Eu tô com o Creteco, ó. Lol. Nossa, essa foi boa, cara. Essa foi boa. Acho que a gente é Robby. Minicêntrix wins. Spy 0. Oh, acho que eu vou parar o vídeo por aqui, né, daí? Já tá bom? Não, tá. Aparam, esse mapa é muito ruim, velho. Então tá. Mas aí, deixa eu mudar pro estilo lá, o bagulho lá. Esse mapa é ruim demais, velho. Esse é quesito. Tá frio pra porra em São Paulo, vai ser doido. Eu tô em Coelbao, velho. Aí tá frio também. Mas não tá muito frio, não. Aqui tá... Deixa eu ver, 16 graus, é isso? 16 graus. Sei que aqui tão uns 18, 19, sei lá, por aí. Você vai continuar jogando ainda ou vai parar? Ah, vou parar por aqui. Mas um salve aí pro M Extreme. E um salve pra você. E um salve pro Minacer. É isso aí, velho. É, se você gostou aí, não esquece de se inscrever. Pra receber mais vídeos. Logo logo tem mais. Por que eu cliquei em Engenheiro de novo? Sei lá, velho. Vai de Spine. Acabou a barbinha estilosa. Deixa eu ver. Esse aqui foi o Maneu, foi algum que me deu? Seu barbinha estilosa. É. Eu tinha duas barbas. Uma era de baixo até de cima. Epa, qual barbinha foi que você me deu? Ah, é, 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 velho. Tá ficando a boca agora, né? É, sei. Tô zoando, não tinha duas barbas mesmo. Minacer no Kiss, Minacer no Kiss, porque Minacer é chato. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar o link de download do negócio que eu tô vendo na minha tela nova aí. O nome de CH, O, D. Olha se Vitor. Foi o ponto último. Desgraçado. Então é isso aí. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever. Isso aí, cambada. Até mais. E vídeo especial de 200 aí, vou ter que refazer, porque aquele ficou uma bosta, né? Sabe como é, né? Falou. 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 Falou.